Muito se fala se a Bolsa está cara ou barata, mas será que existe hora certa para comprar ações ou para vender? Dá para planejar os investimentos na Bolsa? Esse é o assunto de hoje, aqui nesse episódio de quinta pós-carnaval, aqui no Investidor em Póquer. Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu time já está a postos aqui. Ana e Martim, que coisa falar meu time, time de peso esse meu, porque é que enchia o pulmão para falar. Nossa, até vou trocar de roupa aqui. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui, tudo ótimo por aqui. Muito bom. A gente vinha discutindo, quando pensou nesse episódio, muito sobre o que significa falar do target da Bolsa para aquele ano, do que se representa de fato a Bolsa estar barata ou não. Lembro, Martim, que uma vez a gente fez uma conversa incrível com o X da Itaú Assets sobre isso, que ele trazia ali um contexto histórico, uma viagem pelo tempo para falar sobre o que significava estar ou não barata a Bolsa. E aí, trazendo para o nosso assunto aqui, que é planejamento financeiro, que é educação financeira, você acredita, Martim, que é possível planejar investimentos em Bolsa, sendo esse mercado um mercado que oscila tanto, hein? Eu acho que, entendo que sim. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que de fato o mercado, ele oscila e mesmo quando a gente fala de projeções ou possibilidades, né? Qual vai ser a cotação? A gente está falando dentro de um ambiente de probabilidades, né? Dentro de um ambiente de risco ou até de incerteza. Portanto, eu costumo dizer que os investidores que mais têm sucesso são os que entendem que eles estão navegando num mercado, né? Vamos dizer, num mar, né? Um mercado que é cheio de aleatoriedades e imprevisibilidades e, eventualmente, com eventos extremos, né? Então, e aí o investidor tem que estar preparado para navegar nisso, né? Saber que podem acontecer coisas positivas, coisas negativas, né? E que qualquer coisa que a gente fala está sujeito a novas informações, né? Por exemplo, né? Às vezes a gente tem a previsão para o índice Bovespa e aí vem um coronavírus, né? Tipo, se modifica muito isso. Ou vem uma guerra, né? Ou vem um movimento de juros local ou internacional, né? Então, tem coisas que são imprevisíveis. Então, a imprevisibilidade está dentro desse mercado. Então, a gente tem que adotar estratégias, não apostando tudo numa única direção. Então, a gente tem que tentar pensar em qual é a melhor forma de lidar com um mercado que tem imprevisibilidade e aleatoriedade. Então, isso é a primeira coisa a ter em mente. Agora, outra coisa que a gente tem que ter muito em mente é que a gente tem alguns parâmetros um tanto mais sólidos para dizer se uma coisa está barata ou está cara. Perdão, para dizer que a bolsa está barata ou cara, né? Quando eu falo que um produto, sei lá, um abacaxi está barato ou está cara, geralmente, sei lá, é um tanto subjetivo, né? Mas quando eu falo que uma ação está barata ou está cara, geralmente eu comparo ela em relação ao lucro que ela gera, né? Então, eu digo, puxa vida, imagina, né? A empresa tem lucros elevados e está por um preço muito descontado. Significa que quem compra aquela ação vai participar dos lucros de uma forma muito conveniente, né? Muito interessante, né? Então, é por isso que eu gosto muito de olhar para diversos indicadores, mas o índice de preço lucro, price earnings, é um índice extremamente importante que diz de uma forma bastante precisa se a bolsa ou se um setor ou se uma ação específica estão caras ou baratas, né? Esse índice, ele mede, por exemplo, eu gosto de pensar ele como um índice de payback, ou seja, de quanto demora para você ter o seu dinheiro de volta, né? Uma ação, por exemplo, que tem lucro de 10, né? E ela custa, no mercado, 100, o price earnings dele é 10, significa que em 10 anos, só com os lucros que a empresa gera, você recebe seu dinheiro de volta, né? Citei esse número de 10, porque um número como 10 ou 11, de fato é um número que tradicionalmente é uma média na qual o índice Bovespa como um todo negocia, né? Então, dentro do índice Bovespa é comum, é bem frequente a gente trabalhar num índice de preço lucro de 10 a 11, que significa que com 11 anos de lucro, como ele vem acontecendo, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Hoje nós estamos trabalhando na casa de 6 e pouco, né? Ou seja, em 6 anos e pouco, só com os lucros gerados pela empresa, você recebe seu principal de volta. Esse é um índice, assim, muito interessante, tanto para a Bolsa Local como para outras bolsas que negociam a 18, 19, não raramente a gente vê índices acima de 20, né? Então, não há dúvidas de que a bolsa hoje está barata. Obviamente tem setores mais baratos e setores não tão baratos. É importante destacar isso, mas o índice Bovespa já está no nível barato. O que tem acontecido é que a gente não tem tido alguma notícia, algum evento, que às vezes a gente chama de trigger, né? Como um gatilho, que começa um processo de valorização. Então, a gente vem falando que a bolsa está barata já faz algum tempo, né? Mas não começou um processo consistente de valorização. De fato, eu acredito que se isso vier a acontecer, se acontecer alguma notícia, tanto no mercado local como no mercado internacional, pode vir dos dois lados, né? A gente pode iniciar um processo de valorização bastante rápido. E uma característica, Ana, é que a bolsa geralmente tem, é que a bolsa costuma andar muito rápido. A gente fala que existe o prêmio de risco do mercado de ações, que os ativos de risco superam a renda fixa no longo prazo. Eu fiz outra vez um estudo, acho que eu já citei aqui, se eu não me engano. Desde o início do real, o índice Bovespa multiplicou por 33, né? Está certo que o dólar multiplicou por 5, o CDI multiplicou até por mais do que isso, né? Mas o fato é que se você pega essa enorme valorização que houve, e você estuda quais foram os dias responsáveis por essa valorização, você chega à conclusão que são pouquíssimos os dias. 0,4% dos dias respondem por 100% dos retornos. Olha só! Não é nem um pareto, né? Que 20% respondem por 100%, né? Essa lei de pareto. Não, é muito mais concentrada. Então, a questão é estar alocado sempre em bolsa é uma estratégia boa, dentro de um mercado imprevisível e concentrado, né? Porque se você quer acertar esses dias, provavelmente você não vai conseguir, né? Então, a estratégia de estar sempre dentro de um perfil diversificado, dentro, obviamente, de uma estratégia consciente, adequada ao perfil, é importante, mas é bom estar exposto a isso, diria eu, sempre, tá? Falando em perfil, é importante o perfil, né, Ana? É, total, assim, esse ponto que o Martin traz é interessante, pelo seguinte, as pessoas acham que elas têm a expectativa mais de acertar aquele melhor momento e que a gente não sabe, né? A gente só sabe que teve um pico se a gente passar pelo vale e vice-versa, né? Quando a gente está olhando um gráfico. Do que essa coisa mais consistente e de longo prazo. Eu acho que é um exercício para uma visão de longo prazo. porque essa sua explicação inicial, ela mostra claramente que a possibilidade de a gente acertar e entender o que aquele é o melhor momento é muito inferior a gente ter uma disciplina, uma disciplina e uma visão de longo prazo que essa consistência consiga trazer os resultados que a gente quer. Tem um exemplo que eu costumo mudar, né? E aí eu entro já no perfil. Imagina só que você tem um imóvel e aí esse imóvel está localizado em um bairro e eles começam a fazer uma obra ali na frente desse seu imóvel e que pode ser uma obra que vai trazer uma infraestrutura positiva e esse seu imóvel valorize, mas pode ser que seja alguma coisa totalmente fora do padrão do bairro e venha desvalorizar. Na hipótese de desvalorização daquele imóvel, as pessoas não vão sair correndo e vender o imóvel. É muito raro isso acontecer. Ela vai esperar para ver o que vai acontecer, até porque o perfil, né? As pessoas acabam tendo uma relação nos seus investimentos de tijolo diferente que elas têm com os investimentos financeiros. E o inverso é mais verdadeiro. A pessoa espera realmente a conclusão da obra, esperar a valorização e se surgir a oportunidade, realizar aquele lucro. E quando a gente está falando do mercado de ações, é ao contrário. Qualquer evento que acontece, a pessoa sai correndo porque ela se abala, se assusta e não entende que também pode acontecer essas imprevisibilidades e que elas não necessariamente são negativas, principalmente para aquelas pessoas que têm um perfil mais de longo prazo, seja por seu dinheiro ou têm aí um perfil mais de disciplina, de investir pouco e por bastante tempo. Obviamente que a gente está falando, quando a gente olha para o mercado de ações, de um investimento mais arrojado, seja por conta da sua volatilidade ou seja pela sofisticação, muitas vezes, a depender do instrumento. A gente está falando aqui do mercado de ações, mas existem vários outros instrumentos dentro do segmento de renda variável. Mas acho que o que tem que ser levado em consideração é primeiro avaliar essas oportunidades de uma maneira menos emocional, por mais que isso seja difícil. Ter essa visão de longo prazo, por mais que essa seja talvez a ansiedade maior que gera nas pessoas quando elas estão pensando no investimento em ações, porque as pessoas elas investem com uma intenção de longo prazo, mas elas acabam tendo um comportamento de acompanhamento de curto prazo. Então a pessoa até fala, ah, não, não vou precisar desse dinheiro, só daqui a 10 anos. Só que elas ficam ali todo dia olhando o saldo, olhando a variação, aquilo gera uma angústia, né? E que isso faz parte do preparo de amadurecimento aí desse perfil de investidor em mercados um pouco mais voláteis. E eu sempre digo assim, comece aos poucos, né? Não precisa colocar toda a sua reserva, até porque nem isso é aconselhável. Mas se você não quer começar com mil, comece com quinhentos, se não quer começar com quinhentos, comece com cem. A gente tem que ir aprendendo a preparar o nosso paladar para esses novos horizontes, né? Pelo menos para a maior parte dos investidores brasileiros. Eu me lembro, muito tempo atrás, eu escrevi uma coluna no Valor falando o que o cafezinho pode ensinar sobre investimentos, né? E eu faço uma analogia ali de como a gente tira o açúcar do café. Se você toma café adoçado, seja com adoçante ou com açúcar, o seu paladar está habituado com aquele gosto. E você, de uma hora para a outra, tentar tirar aquele adoçante ali, né? Seja açúcar ou adoçante artificial. Você não vai conseguir tomar o café porque o seu paladar não está preparado. Então, quem quer abandonar o adoçante no café tem que fazer isso aos poucos. Eu levei seis meses para conseguir preparar o meu paladar para um novo sabor de café. E hoje eu percebo que o café realmente tem um gosto totalmente diferente. Então, para mim, vale a analogia para o mercado de ações. Você ir aos poucos experimentando o que é essa volatilidade, o que são essas oscilações, que efeitos que aquilo tem no teu patrimônio geral. E aí você vai percebendo a importância de ter uma parte alocada nesse mercado que, sem dúvida nenhuma, é importante para boa parte dos portfóndios, né? Gente, Ana Leone também é cultura... Cafeística! Adorei! Adorei! Mas foi mesmo, gente, porque eu sempre achava chique tomar café sem adoçante. Eu aprendi com a minha avó tomar sem açúcar e sem nada. E tomo até hoje. Hoje eu me acho poderosa quando eu tomo. A pessoa fala açúcar ou adoçante, eu falo nada. É, eu falo mesmo. O engraçado é que eu tomo ele sem açúcar pela manhã. Sem adoçante. Então, tipo, eu não tomo café da manhã, eu tomo café na manhã. Café pela manhã. Então, eu pego um café puro, sem nada, sem adoçante, nem açúcar. E é isso que eu tomo de manhã. Mas depois do almoço, por exemplo, depois de uma sobremesa, eu gosto dele com adoçante ou com açúcar, sabia? E eu convivo bem com os dois gostos. E eu entendo as diferenças dos dois e estou bem lá. Olha só. É, será que é algo de diversificação? Será que é diversificação? O Martim diversifica até no café. É, eu não consigo mais. Eu sou investidora concentrada em café sem açúcar e sem adoçante. Não tem jeito. Depois que eu aprendi com a minha avó materna, a avó síria, a tomar café puro, eu não consigo nem provar café doce. Não me desce o café doce. Idem, iden. Mas isso, assim, brincadeiras à parte, mas é uma analogia muito perfeita aqui para quando a gente está falando de preparar mesmo para outros mercados. Quando a gente experimenta o benefício, então aí no café você tem aquele sabor puro mesmo do café, do grão. E quando a gente percebe o benefício de que a Bolsa pode trazer ótimas oportunidades, a gente tem papéis que pagam bons dividendos, a gente tem papéis que têm representação relevante em determinados setores, você tem uma infinidade de possibilidades, seja segmentos, setores, tipos de empresa, estilo de serviço, perfil de gestão de empresa. A gente está falando de uma variedade tão grande. Quando a gente percebe que parte desse mercado está acessível e a gente pode se beneficiar dele, a gente também vai experimentar um outro sabor. E eu acho que é um processo de amadurecimento mesmo. Se a gente olhar historicamente, como você falou na abertura, se a gente trazer um pouco histórico, a gente está tendo uma crescente de investidores na Bolsa, recente. Se a gente perceber os números, eles estão ficando mais constantes, porque antes ele era muito mais volátil. O número de investimentos de CPFs na Bolsa subia rapidamente e aí tinha alguma mudança de mercado, caía. Hoje a gente está percebendo que tem pessoas aí, investidores que estão se mantendo mais. Então, acho que a ideia é fazer com que essas pessoas experimentem aos poucos e entendam que também há benefícios bons para serem explorados. Eu ia trazer aqui um ponto que também quem aí está na dúvida se vai tirar todo o açúcar, todo o adoçante, como é que vai fazer essa transição para o seu café puro ali, pode contar inclusive com gestão ativa de fundos de ações, recomendação como a que o Itaú faz da carteira top 5, da carteira de dividendos e por aí vai, que inclusive a carteira top 5 é premiada no mercado como a melhor recomendação de investimento em ações. Então, são formas de ter uma assessoria nessa recomendação para quem está começando. É, certamente. E acho que esse momento é um momento particularmente importante para a questão dessa gestão ativa nos ativos de renda variável. Como eu falei, de forma geral, a gente está com um índice Bovespa barato em relação ao lucro que ele gera, que o conjunto das empresas que o compõem gera. gera, mas de fato tem alguns setores melhores e algumas empresas dentro desses setores ainda melhores. Então, eu acho que é um momento de seleção. Então, nas nossas carteiras recomendadas, a gente acaba colocando produtos com gestão ativa, fundos de renda variável com gestão ativa e a carteira top 5, que como você comentou, a equipe de analistas da Itaú Corretora seleciona os papéis com melhores potenciais de risco retorno e acaba recomendando. E, de fato, o resultado da carteira tem sido fantástico ao longo do tempo. Às vezes, nas nossas recomendações de investimento, a gente coloca coisas mais passivas, que tendem a seguir o índice Bovespa como um todo. Agora, de forma geral, a gente prefere gestão passiva quando a gente vê condições que acabam melhorando e impactando o mercado como um todo. Então, se você tem uma melhora de percepção de risco no país, isso tende a impactar o mercado como um todo. Agora, no atual momento, que tem volatilidades, que tem uma diferenciação bastante importante no nível de preços que estão os diversos setores, a gestão ativa é importantíssima. Agora, já vou emendar o próximo. É o seguinte, vocês estavam falando aí de ir se acostumando com o café aos poucos. Você sabe que eu fiz um estudo? Que, na verdade, a gente chegava a uma conclusão de que a estratégia do devagar e sempre era importante, sabia? Lá atrás, com o Jurandir Macedo, meu amigo, nosso conhecido aqui, a gente fez um estudo que era comparar algumas estratégias na Bolsa. Estratégias de você ir, primeiro, fazendo uma compra e uma venda num período longo. Eu creio que era 20 anos depois. A gente fez vários estudos como esse. E aí você calculava todas as possíveis carteiras que tinham essa estratégia, calculava a média do retorno, a média do risco e guardava esse número. Então, uma estratégia de uma compra e uma venda ao longo do tempo. Depois, a gente via uma segunda estratégia que era uma compra espalhada ao longo do tempo e uma única venda. E, finalmente, uma compra espalhada ao longo do tempo e uma venda espalhada ao longo do tempo. São três caminhos. Uma compra e uma venda. Compras espalhadas e uma venda. Compras espalhadas e vendas espalhadas. A questão é, como existe uma tendência de valorização no mercado de ações ao longo prazo? Quando você espalha as compras e as vendas, você reduz muito o risco de entrar no pior momento. E aí o fato é que, embora você não tenha perdas significativas de rentabilidade, você não tem, você tem uma redução do risco que é enorme. O risco caía para menos da metade. Ou seja, a variabilidade dessa estratégia servia para reduzir o nível de risco do mercado acionário. Porque você acabava comprando, provavelmente, nunca tudo no melhor momento, mas, certamente, também nunca tudo no pior momento. Eu chamo isso de diversificação de momento de entrada. Para mim, é um dos três tipos de diversificação. Uma é diversificação de portfólio, outra é a diversificação temporal, que nós falamos aqui já, que é que os ativos de risco, quando mantidos no longo prazo, acabam gerando mais retorno e acabam ganhando mais rentabilidade do que risco. A relação de risco, o retorno melhora. E a terceira é essa, uma forma de diversificar o momento de entrada. Então, teve até esse artigo que era o melhor momento, a melhor forma de entrar e sair da bolsa, que acabou sendo publicada ali numa revista, que é bem interessante, que deixa isso. E me lembrei disso, basicamente, porque vocês estavam falando sobre ir aos poucos, mudando do café com açúcar e adoçante para o café sem nada. Então, de fato, vocês adotaram a estratégia da diversificação de momento de entrada e eu adotei a estratégia de diversificação de portfólio, misturando, às vezes, café com açúcar e, às vezes, sem nada. Muito bom. Ô, Marti, aproveitando que você trouxe um pouco isso de ir entrando aos poucos e tudo mais, o target da bolsa, que é anualmente recalculado, ou até durante o ano mesmo, é, de certa forma, um norte para a pessoa entender como é que o mercado está percebendo a possibilidade de valorização, né? Sim, acho que tem que ter algumas observações. A primeira é, o target de um ano é claramente um target de horizonte curto perante os riscos e a dinâmica da bolsa, mas muitas pessoas perguntam e nós geramos aqui o target. No momento que a gente está falando aqui, o target é 118 mil pontos, portanto, tem alguma valorização até o fim do ano, embora não seja uma valorização tão relevante, principalmente se a gente compara com o nível de risco desse mercado. Entretanto, obviamente, é um horizonte curto. Às vezes a gente vê que existem potenciais de valorização relevantes, como a gente vê, dado que a bolsa está barata, mas num horizonte mais curto, por conta de diversas situações e riscos internos e externos. Externamente, nós estamos num momento de normalização da política de juros nos Estados Unidos. É provavelmente um ativo, os juros nos Estados Unidos, são um ativo que dita de uma forma importante ou baliza de alguma forma importante a rentabilidade de todos os ativos, sejam de risco ou não de risco. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo que pode impactar. Por isso, a nossa visão para a bolsa, no momento, é neutra. A gente chama neutro, ou seja, vemos oportunidade de retorno para horizontes mais longos, mas vemos bastantes riscos e praticamente numa janela relativamente mais curta, de 10 meses, estamos em fevereiro aqui, um pouco mais de 10 meses. De fato, o potencial de valorização, ele existe, mas é um pouco mais limitado. Então, eu diria que vale a pena sempre lembrar daquele velho conselho de que o investimento em renda variável tem que ser feito no longo prazo e para a parte da carteira. E se quiser diluir o risco, utiliza também a questão da diversificação de momento de entrada, Renata. Perfeito. E qual que é o target para 2023, Martim? É 118 mil pontos. Boa. Então, no momento aqui, o índice de provasco está oscilando, sei lá, numa faixa aí perto de 108 mil pontos. Então, tem uma valorização aí um pouco menor do que 10% do target. Mas não se esqueça, não podemos nos esquecer dessa questão aí de que o mercado anda rápido, que eu acabei de citar. Então, eventualmente, não eventualmente, é sempre importante ter uma exposição a esse mercado para não correr o risco de estar fora, porque o mercado pode andar rapidamente a qualquer momento. Perfeito. Muito bom, gente. A gente também traz informação de mercado nos episódios de quinta, quando tem a ver aqui com os nossos assuntos de planejamento financeiro. E queria deixar uma dica para quem está acompanhando, que na plataforma de educação do Ion, a Ion Edu, estão Ana e Martim falando sobre as suas emoções e o seu dinheiro, como é que uma coisa não atrapalha a outra. E também tem curso sobre diversificação, que a gente falou aqui, e sobre ações, tanto sobre o aspecto da análise gráfica, como da análise fundamentalista. Então, quem quiser ampliar um pouco o seu conhecimento sobre esse assunto, vale muito dar uma olhada nos cursos da plataforma. É gratuito, só faz um cadastro pequenininho, rapidinho, e consegue consumir esse conteúdo completo. Ana e Martim, obrigada por hoje. Foi um prazer. Um prazer estar aqui. Um prazer todo meu. É isso aí, grande prazer mesmo. Aula sempre, não? Não é? Também acho, Ana. Foi ótimo. A gente se encontra semana que vem, então, que a gente tem assunto quente no episódio de quinta. Espero vocês, tá? Sabe? Tchau. 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 Tchau.